Percentagem quer dizer literalmente por cento, ou por cem, ou qualquer derivação que queira dizer cem. Se alguém vos disser sete por cento, e estou a escrever propositadamente as palavras e não o sinal de porcentagem, quer dizer o mesmo que sete por cem. É o mesmo que sete por cem, que é o mesmo que, escrito sobre a forma de uma fração, sete por cem. Com isto esclarecido, vamos ver se conseguimos escrever 0,601 em porcentagem. Basicamente, o que queremos é escrevê-lo como qualquer coisa sobre cem. Podem vê-lo como... Vou escrever esta parte aqui. Podem vê-lo como 0,601 sobre 1. Isto é, obviamente, a mesma coisa. Qualquer coisa dividida por 1 é igual a si própria. E vou multiplicá-lo por cem sobre cem. Obviamente, isto não vai alterar o valor. É só 1. Mas o que isto permite é obtermos uma fração com o denominador igual a cem. Se multiplicarmos estes dois números nos denominadores, o denominador do produto vai ser cem. Se multiplicarmos 0,601 por cem, o que é que vamos obter? Bem, sempre que multiplicamos um número decimal por 10, avançamos a vírgula uma vez para a direita. E, por isso, se multiplicarmos por 10, obtemos 6,01. E se multiplicarmos novamente por 10, ou se multiplicarmos por 100, vamos obter 60,01. Então, 0,601 vezes 100 é igual a 60,01. Deixem-me reescrever isso. Se eu escrever 0,601 e quiser multiplicá-lo por 100, avança a casa decimal uma vez, como se multiplicasse por 10. E se multiplicar outra vez por 10, que basicamente é o mesmo que multiplicar por 100, obtemos 60,01. Isto é, vezes 10, isto é, vezes 10 outra vez. É como se estivesse a multiplicar por 100. E aqui temos, na forma que queremos, temos 60,01 sobre 100. Também podemos reescrever isto, que é o mesmo que 60,01 sobre 100, que é o mesmo que 60,01%. O que é o mesmo que utilizar o símbolo 60,01%. Terminamos.